no teu amor, eu creio no teu cuidado, eu creio no teu amparo, eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu amor, eu creio no teu cuidado, eu creio no teu amparo. Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Papá Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Glória a Deus, aleluia Amém Aleluia 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 Glória a Deus, 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 aleluia Porque o amor do Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém Aleluia, 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 Aleluia. Amém. 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 Aonde tu estás, aonde tu estás Tu és o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ou vai, se não por ti Ninguém vai ou vai, se não por ti Se não por ti Leva-me Jesus, leva-me Leva-me Jesus, Deus é aonde tu estás Aonde tu estás Leva-me Jesus, leva-me Leva-me Jesus Leva-me Jesus, aonde tu estás Aonde tu estás Tu és o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ou vai, se não por ti O som que toca o seu coração, toca aqui Rádio Pão da Vida A rádio que toca você Conta tudo pra Jesus Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor, dúvida e medo Conta tudo pra Jesus Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor, angústia, alegria e dor Não importa se é de joelho Sentado em pensamento Ele tem palavra de refrigir Conta tudo pra Jesus Conta tudo pra Jesus Tudo pra Jesus Conta 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 tudo pra Jesus Ele é teu melhor amigo Ele escuta o teu clamor Angustia, alegria e dor Jesus é tua rocha eterna Ele é seu coro bem presente Na hora da angustia Conta tudo pra Jesus Conta tudo pra Jesus Tudo pra Jesus Conta 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 tudo pra Jesus O sacrifício santo O céu que foi rasgado Que deu acesso livre ao Pai Conta tudo pra Jesus 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 A partir de agora A Rádio e TV Pão da Vida Apresenta O programa Fonte dos que clamam Oração, adoração, louvores E a poderosa palavra de Deus Fonte dos que clamam Um programa para edificar a sua vida espiritual Apresentação, pastora Jossanete E missionária Adriana Carina Sou Jesus e te faço campeão A melhor programação Se liga Rádio Pão da Vida A? Dろ A? Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa Sã Maria É necessário Façar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Sã Maria Senhor como tu Me pedis viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Quem me dá a água viva Se a glória me pedis viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Quem me dá a água viva Eu quero a fonte Chega de cantar um Eu quero a fonte Chega de cantar um Eu quero a fonte Que é Jesus Porque eu quero a fonte Porque eu quero a fonte Porque eu quero a fonte Que eu quero a fonte Que eu quero a fonte Eu quero a fonte Chega de cantar um Chega de cantar um Eu quero a fonte Eu quero a fonte Que é Jesus Chega de cantar um Chega de cantar um Chega de cantar um Eu quero a fonte Eu quero a fonte Chega de cantar um Chega de cantar um Eu quero a fonte Chega de cantar um Chega de cantar um Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam A paz do Senhor Jesus, irmã Maria, sorriso! Eita glória, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento Esse é o nosso Deus, o Deus que cumpre promessa O Deus que faz além do que pedimos ou imaginamos Nós estávamos com saudade, ó, ele já chegou aí, viu? Ele estava, mas está esperando que você abra, que você deixe ele entrar Que deixa ele fazer aquilo que eu e você não podemos Aleluia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, olha aí, ó Mais uma vez o coração cheio do amor de Deus para cada um de vocês Que Deus abençoe grandemente, estávamos com saudade Mas Deus sabe todas as coisas, Deus prepara momentos E essa tarde é tarde de promessa Daqui a pouquinho vocês vão saber, né? Nós temos uma pessoa muito especial aqui Onde Deus tem cumprido promessa E se fez na vida da missionária Vai fazer na minha, vai fazer na sua Porque ele é fiel Nós temos a certeza que o nosso Deus Ele não tarda Ele não falha Ele prepara, é só esperar E as promessas vão se cumprir Então vá compartilhando, deixando seu joinha Enquanto isso nós vamos adorando Vamos adorando Vamos engrandecer no nome de Deus e dizer que ele é maravilhoso A paz do Senhor, missionária A paz do Senhor Jesus, minha pastora Jossa Neto Que saudade dessa alegria Que saudade de estar com todos vocês Longe, mais perto, com o coração Vixe, eu quero mandar um cheiro para a mundinha, Pátia Ela está aqui com a gente Mundinha, minha mana Sim, sua mana Eita, glória Pai do Senhor Olha aí, minha nova, minha nova Convertida para Jesus Passora, que alegria, hein? Poder dar a paz, né? É sim, a paz do Senhor A paz que excede A paz que excede todo entendimento A paz que dá refrigério A paz que dá cura A paz que é a solução Que é o nosso Criador O Pai, Jesus Cristo Aquele que nos leva para a vida eterna Porque não tem Deus nenhum Que não seja o nosso Deus É verdade Nada some Sem Ele, nada faremos A paz do Senhor, né? Novamente É, minha pastora Que saudade, irmão Que a gente estava de estar aqui Com todos vocês Né? Nessa graça do céu Louvando, adorando ao nosso Deus E eu já quero dar um conselho a vocês Quando vocês tiverem aquela tristeza Bater, a vontade de chorar Bota esse louvor aí Fonte dos que clamam Porque quando a gente escuta esse louvor Né? Jesus se revelando pra gente Dizendo Ei, eu sou tudo que você precisa Eu sacio você A sua vida E a tristeza vai embora O desânimo vai embora Aquela fraqueza, ela tem que sair O desânimo tem que sair Eita A paz do Senhor Desculpa aí, viu? A paz do Senhor para todos Olha, eu quero aqui mandar um abraço Bem especial, Adriana Enquanto nós vamos aí, ó Pode dar, minha filha Essa virose é assim mesmo Ainda tô me estralando É a paz de Deus que nos ajuda A todas as situações A todas as dificuldades Não tem Deus Igual o nosso Deus Deus Nunca vai abandonar Nunca vai lhe deixar Ele está sempre com você Para lhe socorrer Basta tão somente Chamar Precisou Precisou Jesus está aí Jesus está aqui Jesus está ali Jesus vai além Jesus, ó Ele é onisciente Onipresente É o nosso Deus Todo-Poderoso Aquele que vê Que sabe Que faz todas as coisas Então A solução É Jesus Aleluia Glória a Deus É só ele que dá esse refrigério Né, Adriana Pois é, paixão Se alguém chegou nessa tarde Dizendo assim Jesus fala comigo Jesus acabou de dizer pra você Eu sou a solução do seu problema É verdade O que você precisa Tá em mim A paz que cede A paz que cede Todo entendimento O que você precisa Se você precisa de paz Ele vai lhe dar paz É só deixar ele entrar na sua casa Deixa, deixa, deixa Deixa a porta aberta Deixa, deixa Não é verdade Minha irmã Maria Sorriso Não é verdade Maria Sorriso Eu tô prezando Manda aí Quando eu tô assim bem Aí eu vou lá Eu vejo lá E até um áudio Porque ela tá rindo Aí eu vou Boto lá Eita Jesus Tem tristeza que fique Né, pastora Exatamente E bom, pastora Linda é o testemunho dela Que depois, né A gente vai ligar pra ela Eu creio que ela vai esperar E breve ela vai estar aqui no Brasil Vai sim E pastora Ela disse que esse sorriso gostoso Deus deu a ela No maior momento de tristeza Da vida dela Imagina aí Porque é passando pela prova e glorificando o nome do Senhor Deus é tudo, Adriana Deus é quem nos faz sorrir E nós já oramos aqui Nós duas Agora vamos orar aí com você Então, onde você estiver No trabalho, em casa Aonde você estiver nos acompanhando Em todas as plataformas E nós já oramos aqui da rede TV Apenas um versículo Para que nós iremos Para que tivesse uma vida nova Nascer em Cristo Então, eu gostaria Então, eu gostaria de compartilhar Deus, eu gostaria de compartilhar E nós já oramos aqui no Brasil E nós já oramos aqui no Brasil E nós vamos oramos aqui no Brasil E nós vamos oramos aqui no Brasil Para que nós oramos aqui no Brasil Que as vezes a gente E nós oramos aqui no Brasil Que às vezes a gente bota em pecilho Dificuldades Para reconhecer a grandeza De agradecer o quanto Deus é bom O quanto Deus é maravilhoso De eu e você estar aqui hoje Foi preciso uma renúncia Foi preciso sacrifício Então nessa tarde não precisa você fazer o sacrifício Porque Deus já fez por mim e por você Aleluia E deu o seu único filho Para que nós tivéssemos uma vida eterna Essa vida aqui é passageira Essa vida aqui é como se nós estivéssemos passando Somos pelegrinos, caminhando Daqui nada temos, daqui nada vamos levar É verdade Mas o Deus a quem eu sirve e quem você serve Ele nos proporciona isso aqui Mas que não tenhamos apego Para chegarmos a nova Jerusalém Aleluia Lá onde não vai ter dor, não vai ter choro Não vai ter lamento, não vai ter dificuldade Porque lá é a vida eterna E para chegarmos a vida eterna É como Jesus disse aqui Ele instruiu o Nicodemo para nascer de novo Nós somos tempo e morada do Espírito Santo E nascer de novo É tirar tudo aquilo que você sabe Que vai afastar você do seu Criador Nascer de novo é você renunciar Aquilo que vai desagradar o nosso pai É a mesma coisa quem é mãe, quem é pai Sabe quando o filho desagrada A gente não fica triste Imagina o nosso Deus Que é o dono do mundo O dono dessa nação O dono do novo, o dono do velho Do adolescente, o dono de tudo Imagina só Às vezes a gente fica chateado Só porque passamos pelo irmão Pelo irmão Que não deu um bom dia Ou até mesmo você recebeu um não Mas já parou para pensar Que ele deu o seu único filho Você seria capaz da sua filha? E eu tenho duas Porque Deus já fez o sacrifício E o que Deus quer que hoje você faça? Adore Reconheça Fala da grandeza Deus está te dizendo hoje Que a última palavra vem dele O decreto é dele A cura é dele A glória é dele A porta que ele fecha Ninguém abre E aquele abre Ninguém fecha Aleluia E ele não abandona Ele não faz acepção Porque ele é o nosso Criador Aquele que fez A céu e a terra O mar As aves Tudo que há na terra E ele vai voltar E nós temos que estar preparados E aí vão dizer assim Cadê aquela mulher barulhenta Cadê aquela que Deus vai voltar Aquela que Deus Só ele Fez por mim e por você Aquilo que eu e você Não temos coragem Ele não abandona Ele não desampara Ainda diz mais O nosso Deus A palavra dele É de fica Confirma Ministra dizendo Que eu posso ficar Sem pai Sem mãe Sem esposa Sem tudo Mas ele é comigo E com você Ele é a solução Para qualquer situação Aleluia Você está dizendo Você não sabe O que eu estou passando Mas ele sabe E nós estamos aqui Para ele E por ele Creia tão somente Como eu disse Eu dei o seu único filho Para que todos aqueles Que nele crer Não pereça Se você crer Não vai perecer E se perecer Ele vai estar com você Aleluia Amém Vamos orar Missionária Vamos orar Pai amado Da onde você estiver Feche seus olhos Se você puder Se estiver dirigindo Não sei Mas só Diga ao Senhor Pai amado Pai querido Pai nós te agradecemos Por este momento Senhor Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor tem nos concedido Que o Senhor tem nos concedido A liberdade Que o Senhor tem nos concedido Que estamos aqui Solução para esta tarde Aleluia Aleluia Tão somente Para fazer a tua vontade Para fazer a tua vontade E que o Senhor tem nos concedido Glórias a Deus Aleluia Dizendo que o Senhor tem nos concedido Dizendo que o Senhor tem nos concedido A tua palavra E fazer o corbão De três dobras Senhor Visita Pai os leitos Hospitalar nessa tarde Através Pai deste canal Que o Senhor tem Aberto Tão somente Para declarar Que o Senhor É a solução E venha nos usar Pai em teu nome Em teu nome Que é santo E poderoso E fazer A tua vontade Nessa tarde Pai nós somos Grato Por esta oportunidade Nós somos Grato Pelo teu filho A quem tu tem levantado E neste momento Nós te pedimos Senhor Que o Senhor Venha renovar Cada dia Que venha dar força A todos que tem Colaborado A todos que tem Dito Senhor Que é o ministério Pão da vida Visita cada pastor Cada membro Cada ovelha E venha dar Pai Aquilo que neste momento Ele exclama E crê Que o Senhor Vai fazer Basta somente Crer Que o Senhor Amém Aleluia Hoje não entendemos Mas amanhã Temos a certeza Que o Senhor Vai nos mostrar Vai nos curar Vai nos transformar E vivermos cada dia O seu dia Reconforte a tua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá-nos de servimento A sabedoria Para esta tarde Aqueles que neste momento Esperam em ti Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Recebeu sua cura Renovou sua promessa Aquela causa Que você entregou Já creu que Deus Está trabalhando Deus já visitou Baixa tão somente Porque como diz a palavra A palavra Fontes de água Viva É essa palavra Que nos faz Cada dia de pé E crendo Que o nosso Deus Está trabalhando Amém Amém Glória a Deus Vamos continuar aqui Adorando ao Deus Vamos aí a você E vai compartilhando Adore aí Para aqueles que Oh Jesus Para aqueles que neste momento Estão trancados Lá no quarto Sentindo-se abandonado Mas a palavra desse Pode pai e mãe Deixar Aleluia Mas eu estou contigo Basta tão somente Clamar Glória a Deus Que se Senhor Eu não aguento mais Ele está aí Com a tua mão Potentosa De mãos abertas Dizendo Filho Filha Eu estou aqui Eu estou contigo E jamais te abandonarei Amém Eita Deus Promessa linda É nessas promessas Glória a Deus Aleluia É nessas promessas Que o Espírito Santo Nos vivifica Cada dia Dizendo o quanto Ele é bom Ele mora dentro de mim E mora dentro de você A missionária Você não durma agora não Você vai já glorificar O nome dele Sonhos de Deus Então você já Renovou Os seus sonhos Nessa tarde Renova as suas promessas Porque Deus já começou A falar E vai falar Aqui nessa tarde Pra mim e pra você Ô glória Jesus Sonhos de Deus Os sonhos de Deus Não é o meu sonho Não é o seu E as vezes Nós queremos uma coisa Que Deus tem algo melhor Então saiba Sonhar Saiba pedir E dizer Senhor eu quero O que o Senhor tem pra mim Eu sei que o Senhor tem melhor Eu quero isso Mas se o Senhor não quiser me dar Eu sei que é o melhor Pra mim Amém Glória a Deus Os sonhos de Deus Nabuco e Monique Estava sem esperança Sem forças Sem forças para caminhar Nada dava certo Só irmãos para me criticar Tristice é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato No anonimato Ficará Mas Deus é de José Que era um sonhador De escravo, prisioneiro Um governador E todo o Egito Viu o poder de Deus Os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Em grandes números Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o Deus me deu Fazer como José Não desista de lutar mesmo Em grandes números Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Fazer como José Não desista de lutar mesmo E meu desista de lutar mesmo E meu desista de lutar mesmo Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé E meu desista de lutar mesmo Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus Senhor Jesus O verdadeiro adorador faz assim Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede A saída da vida Segundo a palavra de Deus O coração é o algo mais importante É onde você tem que guardar Onde você tem que guardar Para evitar que guarde Aquilo que dá desagrado a Deus Como a tristeza Como você não aprendeu a perdoar Ancou a ódio Então o coração É a fonte que nos dá vida Segundo a palavra de Deus É tanto que o salmista diz aí O salmista fala que Davi E Davi era um segundo coração de Deus E o salmista diz também como Davi Tira tudo de mim Menos a tua presença E para a gente permanecer na presença de Deus É permanecer com a nossa casa limpa Com a nossa casa Todo dia nós somos pecadores E vamos continuar pecando Então lá no salmo 91.10 diz Aleluia Salmo 91.10 diz o seguinte Nenhum mal que sucederá Nenhuma praga alguma chegará A tua tenda Resumindo E trazendo para as nossas vidas Nenhum mal Quando a gente está na presença Quando está sob a proteção de Deus Chegará na tua casa Na tua vida Na tua família Porque o nosso Deus Bota anjo Nos guarda Nos livra Nos faz invisível Ele nos dá livramento Então quando a gente prepara Nossa casa Que é templo e morada Do Espírito Santo Que é o nosso Criador Não tem como Jesus nos livra Nos guarda Nos protege Nos avisa Ele faz Um bom bem Para proteger A cada um de nós É verdade Amém Amém Missionária Adriana É muito bom Pastora Jossanete Irmãos Nós temos A certeza Sabe de que? Da resposta E nós vemos Em vários textos Da palavra de Deus Homens e mulheres de Deus Em meio a situações difíceis Se sentindo verdadeiramente encurralados Encurraladas Por inimigos Davi foi um deles Que muitas das vezes Se sentiu encurralado Não só por Saúl Mas pelo seu exército Nós vemos homens e mulheres de Deus Na Bíblia Irmãos Passando por Por tantas situações difíceis Por problemas Por enfermidades Né? Nós vemos E quando a gente está passando Também por situações difíceis A gente se identifica Né pastora? Com a situação de muitos deles É por isso É essa a importância do crente Ele ter guardado no seu coração A palavra de Deus E sabe por quê? Porque as vezes Nos momentos difíceis Missionária Rita A gente perde até a força De ir lá Né? De abrir a Bíblia Mas mesmo sem força Você tem que ir lá E pegar a sua Bíblia E abrir ela Porque é lá que você vai encontrar A resposta que você precisa E é nela Na palavra de Deus Que você vai Obter o fortalecimento Que você necessita Mas o crente Que não lê a Bíblia É um crente fraco É um crente desorientado Um crente que não lê a Bíblia Que não escuta Né? É um crente que ele Está sempre ali perdido Desorientado Sem rumo Sem prumo Mas quando a gente vem Irmão Abre a Bíblia Busca a Deus Através da sua palavra Aquilo que não tinha Resposta tem Aquele momento Você se encontra perdido De repente Jesus lhe alinha Lhe apruma Não sabe Você se senta ali Instruído E principalmente Você não vai se sentir só Porque nós vemos De Gênesis A Apocalipse O Senhor nos dizendo Que ele é presente E vive real Na vida dos seus filhos Irmãos E não tem coisa melhor De que essa certeza Que o Senhor Nos dá Através da sua palavra Aleluia De que quando clamamos A ele Irmãos Ele está sempre pronto Para nos ouvir E para nos socorrer Aleluia Irmãos Nós vemos aqui No próprio salmo 91 Que a pastora Acabou de ler Quando você Você começa a ler Esse salmo É um salmo rico Irmã Adriana Qual o salmo Que você mais ama É esse Porque foi Esse foi o primeiro salmo A primeira vez Que eu tive contato Com a palavra de Deus Naquele novo testamento Nem era a Bíblia Era só o novo testamento Pequenininho Azuzinho Foi esse salmo Foi a primeira vez Né Então assim Amo esse salmo Entre todos Muitos outros E a palavra de Deus Em si Que é rica Que é espetacular Aleluia Quando a gente abre Aqui o salmo 91 A gente já encontra Jesus Né O Senhor Dizendo Por meio da sua palavra Que aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra do onipotente Descansará O primeiro versículo Desse salmo O Senhor fala O nosso coração Dizendo assim Olha Aqueles que estão em mim Aqueles que me buscam Aqueles que estão Na minha presença Até em descanso Quando a gente fala Em descanso A gente imagina Logo Missionária Rita Uma rede Armada Numa alpente Bem confortável Quando a gente Fala em descanso A gente já imagina Um lugar assim Né Um lugar glorioso E a gente Deitado Numa cama Para quem gosta De cama Numa rede Nós Mossoróense Nordestino Amo uma rede Eu amo rede Lá em casa Tem várias De todas as cores Né Quando a gente Fala assim Em descanso A gente já pensa Já é um lugar Para a gente Deitar Descansar E relaxar É bom É maravilhoso Nós precisamos Sim Claro Mas eu quero Falar de um descanso Um descanso Da alma Um descanso Eterno Você descansar Sua alma Descansar Sua alma Ter paz Porque irmãos O nosso corpo Se cansa A gente vai lá Deita Relaxa O corpo Se renova Mas irmãos Uma alma Aflita Uma alma Cansada Uma alma Desesperada Para ela Descansar Para ela ter paz Ih meu irmão Não tem remédio Na farmácia Não tem rede Não tem cama Não tem lençol Não tem edredom Que traga descanso A uma alma Aflita Desesperançada A um coração Turbulento E a palavra De Deus De Deus O nosso Deus Quando ele fala Em descanso Ele está falando Assim Olha Para a sua alma Aflita Cansada Sabe Para um coração Turbulento Para uma mente Que está lá Fervendo Com problemas Com problemas Com preocupações O Senhor Diz assim Olha Quando você Descansa em mim O que é Descansar em Deus O que é Descansar Eu já fiz Essa pergunta Mas o que é Descansar em Deus Como é que eu Descanso em Deus É quando você Pega tudo aquilo Que está ali Afringindo É quando você Pega tudo aquilo Que está ali Atormentando Tudo aquilo Que está ali Angustiando Tudo aquilo Que está ali Sucumbindo Tudo aquilo Que está trazendo Pânico Medo Agonia A tua alma E você diz assim Senhor Eu coloco No teu altar Pai Eu não posso Resolver Porque irmãos Aquilo que nos traz Turbulência Agonia Inquietação É exatamente Aquilo que foge Do controle Das nossas mãos Porque quando nós Temos controle Sobre algo Isso aqui Não vai trazer Preocupação Eu vou apertar Essa caneta Ela vai riscar Isso aqui Não me traz Preocupação Mas coisas Situações Vividas A qual foge Ao controle Das nossas mãos Isso nos traz Preocupação Isso nos traz Tristeza Isso nos traz Ansiedade Mas quando nós Estamos passando Por tudo isso Irmão Se nós Colocarmos Aqui na presença Do Senhor Você vai descansar Por mais Turbulento Que esteja aí O vento Você consegue Descansar Nós vimos o próprio Jesus Cristo Quando estava lá No barco Por que Jesus Estava dormindo Naquele barco Primeiro porque Ele tinha passado O dia Irmãos Fazendo a obra E o corpo dele Como homem Ele estava cansado E como é que uma pessoa Dorme com um barco A ponto de afundar Porque Jesus Ele tinha o controle Da situação E ele sabia Que aquela tempestade Não ia afundar Aquele barco O qual ele estava Dormindo e descansando Nele É esse descanso Que Jesus Ele quer Que a gente Desfrute Porque pastor Ele já nos deu Não é uma coisa A ser conquistada Não é uma coisa A ser comprada Não é uma coisa A ser procurada Onde está Está em Jesus Nós já temos O acesso Nós já temos Como Nós só Temos que desfrutar Nós temos Porque já foi conquistado Ele disse lá em João 14 Deixo-vos a minha paz A minha paz mudou Não dou como o mundo a dar Por que ele se refere Ao mundo A paz do mundo Porque a paz do mundo É uma paz Passageira É uma paz A paz do mundo Se eu tenho dinheiro Eu tenho paz Se eu tenho isso Eu tenho paz Não a paz Que Jesus nos dá É a paz Dessa certeza A dar presença E a certeza De que um dia Que nós vamos Para Nova Jerusalém Que nós temos Uma vida eterna Não é uma paz Falsa Não é uma paz Oscilante Não é Não O Jesus Ele O Senhor Ele quer Nos dar Descanso Às vezes você diz assim Jesus Resolva os meus problemas Quando é que eu vou ter descanso Eu nunca tenho paz Eu nunca tenho paz Quantas vezes você não disse isso Como é que pode Eu nunca tenho paz É um problema atrás do outro É uma luta atrás da outra Quando eu penso que eu estou com saúde Eu estou doente Quando eu penso que a porta está aberta Ela se fecha Quando eu penso que eu vou me alegrar Eu vou chorar Eu nunca tenho paz A paz que você tem que desfrutar É a paz que você tem em meio aos problemas Aleluia Quando Jesus fala de paz Irmã Rita É paz no meio do problema Aleluia É você passando pelo problema É você lá no olho do furacão É as coisas ao seu redor Assim um caos Uma calamidade E você tem a paz no seu coração De dizer Deus está no controle Aleluia Irmãos Quando nós temos a consciência E a certeza De que Deus está no controle Nós conseguimos ter paz No meio das artes Aleluia É verdade Ter paz no meio das enfermidades Ter paz no meio Não sabe? Em meio a brigas A discussões Quando você tem a certeza De que Deus está no controle De que os olhos do Senhor Estão como chamas de fogo Aí sobre toda essa terra De que Deus está te vendo E está se assistindo E que está cuidando E que está velando No teu coração A paz e a descanso Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Olha, é interessante Que o salmista Escritor desse salmo Ele faz questão De dizer assim A sombra de quem? Do Onipotente Por que que eu devo descansar? Porque quando eu tenho Uma certeza Que Deus Ele é todo poderoso Que nada foge Do controle de suas mãos Quando eu tenho Uma consciência A certeza De que não existe Situação Causa Que o meu Deus Não possa resolver O meu coração E a minha alma Descansa Nos cuidados De Deus Eu não sei O que é que está Afligindo o teu coração Neste dia Nesta terça-feira Eu não sei O que é que está Causando turbulência Ao teu coração Trazendo inquietude Angústia Preocupação Porque as preocupações Irmãos, nós São tantos problemas Que nos advém São tantos Que muitas das vezes É problema daqui É dali Aquilo vai gerando Um acúmulo E aquilo vai pesando Vai se tornando Um fardo Né pastora É problema daqui É problema dali É uma má notícia Daqui É uma má notícia Dali E você vai ouvindo Se você não foi Irmão Colocando ali no altar Jesus está aqui Mas é Jesus está aqui Olha, deixa eu lhe dizer Uma coisa O nosso Deus Ele não é um senhorzinho Não é um velhinho cansado Ele não está lá No trono cansadinho Não O nosso Deus Ele é o Deus Todo-Poderoso Se você apresentou Um problema a ele De manhã Apareceu outro De tarde Coloca lá Ele não vai se cansar De lhe ouvir Ele não vai se cansar De lhe atender Aleluia Ele não vai se aborrecer Porque você chamou ele de manhã Porque você chamou ele de tarde Porque você vai chamar ele Ei O nosso Deus Ele não se cansa de você O nosso Deus Ele não vai olhar pra você E dizer assim Não Outro problema Não Não Agora não Às vezes a gente está assim Não Estou cansada de ouvir problema Não Mão notícia não A gente não se cansa Irmã Rita A gente não quer correr Dos maus problemas Dos problemas Aleluia A gente quer correr Dos problemas Não Eu não quero ouvir problema Não Problema hoje não Com Deus não é assim Com Deus não é assim O nosso Deus Ele está sempre pronto Ele está sempre disponível Não é um telefonema Que você vai ligar A linha vai estar ocupada Lá Tu 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 Agora não Aleluia Você não vai ligar Fazer um SOS Para o céu E vai dar a linha ocupada Você não vai fazer um SOS E um pedido de socorro Ao céu E você vai lá Pro rabo da fila Não Não Na hora que você fala O Senhor Ele está sempre pronto Para lhe atender E Madriane Por que que às vezes Deus demora muito Não Deus não demora não Deus está lhe ensinando A ser perseverante Deus está lhe ensinando A confiar Mesmo em meio ao silêncio Mesmo Deus está lhe ensinando E aperfeiçoando E fortalecendo A sua fé Nele Porque se Deus hoje Resolvesse todos os seus problemas Você ia orar mais tarde Ah não Você vai orar mais tarde Porque você continua Com um monte de problemas Para colocar lá Não só os problemas Irmão Porque deixa eu lhe dizer aqui Uma coisa O crente não deve buscar Deus Só para pedir a solução Dos problemas Não 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 Se você está fazendo isso Então vamos ajeitar isso aí Nós devemos buscar Deus Por primeiro lugar Porque amamos o nosso Deus Aleluia Porque sentimos prazer De estar na presença dele Porque sentimos O pastora Jossanete O que é que um Deus Tão perfeito Quer negócio com a gente Pecador Você não é desprezível Aos olhos de Deus Você não é Você pode até ter sido desprezado Pela sua família Pelo seu marido No seu trabalho No seu emprego No meio da sua família De sua parentela Pode ter se excluído Pode ter se esquecido Deus não Deus não esquece de você não Todas as vezes que você chamar por ele Ele vai estar sempre lá Não como um Deus Carrasco Juiz Mas como um Pai de amor Então antes de qualquer coisa Irmão Nós devemos buscar a Deus Buscar esse descanso Que a palavra está falando aqui Aleluia Quando nós entendemos No nosso coração Que Deus vai nos atender Primeiro porque ele nos ama Aleluia Ele foi quem nos fez Povos seus e ovelhas Do seu pasto Você é amado Você é amada do Pai Quando você tem essa ciência Essa consciência Sua oração Ela já vai ser feita De forma diferente Nessa tarde Não busque só a Deus Por aquilo que ele vai lhe dar Mas por aquilo que ele é Então sinta a alegria Em estar na presença do Senhor Aleluia Que a sua oração Não seja feita De uma forma De uma forma religiosa Eu tenho que orar Não você vai orar Porque você ama Falar com esse Deus Você vai orar Porque você ama Ao ouvir o Espírito Santo De Deus Falar ao teu coração Você vai orar Porque você gosta De sentir De estar Aleluia Na presença dele Então eu quero dizer Para você Nessa tarde Nessa breve palavra Aleluia Nessa rápida reflexão Descanse nos braços Do Deus todo No primeiro versículo Olha só A gente está comentando aqui Só o primeiro versículo Desse salmo Sabe quantos versículos Esse salmo Ele tem 15 versículos Né Deus se revela Em meio a isso tudo Só no primeiro Aí depois você vai ler Esse salmo todo E não é irmã Adriana Eu conheço esse salmo 16 Né Pátia Obrigado Pátia É verdade 16 São 16 versículos Não é irmã Adriana Eu leio esse salmo aí Pois leia mais Porque cada vez que você A palavra de Deus Cada vez que você Que você Vem buscar ao Senhor Através da sua palavra Ele vai se revelando Como seu Deus Como seu protetor Como seu juiz Como seu advogado Como Deus que lhe traz paz Como Deus que lhe supre Ah irmão Deus se revela De formas e formas Ele se revela Como ele quer E ele sabe A sua necessidade Ei A irmã Adriana Está aqui Mas eu não sei O que você está precisando Hoje Ei Eu estou aqui Eu não sei O que é que você está Passando Mas o Deus Onipotente O Deus Todo poderoso Ele teve Olha a palavra de Deus No salmo 139 Diz que ele nos cerca E volta Aleluia Ele está em todo lugar O salmo 139 Fala da onipotência Da onipresença Da onisciência de Deus Ele vê tudo Ele sabe tudo Ele conhece tudo E ele é o Deus Todo poderoso Então nessa tarde Eu quero convidar Eu quero convidar a você Em meio aos problemas Que você está passando Que você está vivendo Descanse nos braços Do todo poderoso Aleluia Porque você é cuidado E cuidada Por ele E o que você está precisando O que você necessita Vem dele Porque como nós cantamos Aqui no início Desse programa Deste culto Ele é a nossa fonte De vida Nele Aleluia Jesus E quem vai a fonte Encontra riquezas Olha Encontra riquezas Aquela mulher samaritana Foi lá no poço Buscar água Ela se deparou Com o Messias Ela encontrou Algo muito mais Do que a água Ela encontrou Algo muito mais Então você está Nessa tarde Está precisando De uma coisa Deus lhe dá Várias Porque o nosso Deus Ele é grande Ele é cachoeira Ele é oceano Ele é um Deus infinito Aleluia Descanse Na presença Desse Deus Todo poderoso Amém 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 Recebeu aí Receba Viu Daqui a pouco Nós vamos trazer A nossa missionária Que vai falar Sobre as promessas E o nosso Deus Ele não é homem Para que minta Ele cumpre as promessas Ele cumpre as promessas E para Deus Nada é impossível Aleluia E aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir Porque o nosso Deus É fiel Lá no Salmo 89 Verso 34 Ele fala Ele diz Ele é fiel Para cumprir As suas promessas E se você tem promessa Creia Porque o Deus Que prometeu Ele vai cumprir Porque ele é fiel Apenas o versículo 34 Salmo 89 Que diz Não quebrarei O meu conceito Aleluia Não alterarei O que saiu Dos meus lábios Glória a Deus Então Deus não vai alterar Deus não vai mudar Porque ele é fiel Para cumprir E daqui a pouquinho Você vai ver Promessas Cumpridas Promessas Renovadas Real Ao vivo E se ele fez A promessa Na sua vida Na minha vida Na vida Na vida Da irmã Que vai trazer Aqui Para você Vai trazer A poção Que vai nos fortalecer Porque Deus Quando ele promete Não tem nada Aleluia Difícil Não tem nada Que impeça O agir de Deus Na sua vida Na minha vida Então se for Uma porta de emprego Se ele prometeu Ele vai abrir Se for no trabalho Seja onde for Se ele prometeu Ele vai cumprir Mas a palavra Também nos ensina E nos diz Que ele nos prepara Para receber Ele não vai dar Uma coisa Para depois você perder Ele vai nos preparar Ele vai dar Prontinho Para você Caminhar E ver E glorificar O nome dele O quanto ele é fiel E falar Que Deus Ele cumpre promessas E que Deus Ele faz Promessas Ele cumpre Esse é que é Deus Aleluia Esse é o Deus A quem servimos Há um Deus vivo Que vai nos levar Para a vida eterna Basta tão somente Você todos os dias Como já foi dito aqui Vida eterna E a vida eterna Nos caminhos de Jesus Sem ele Nada podemos fazer Nada Não seremos nada Então se ele é o controle E vai permanecer no controle Então creia Nas suas promessas Aleluia Vamos ouvir esse louvor E na volta Nós vamos trazer A nossa missionária Vocês vão ver Então continue aí Crendo que Deus Para ele Nada é impossível Assim Diz a palavra Do Senhor Jesus Aleluia Eu quero pedir Que as nossas moderadoras Que nós estamos Estamos aqui Na Rede TV Pão da Vida No canal da Igreja Pão da Vida No link Em todas as plataformas Você compartilhe Vai deixando o seu joinha Vá se inscrevendo aí No canal Rede TV Pão da Vida Se você não é inscrito Aqui já passou Cento Não Já passou 393 pessoas Mas não deixaram o seu joinha Não compartilham Então compartilhe Para que mais pessoas Sejam alcançadas Mais pessoas Sejam renovadas Mais pessoas Conheçam E viva Esse Deus maravilhoso Aleluia Que é o nosso Pai Amém? Glória a Deus Vamos adorar a Deus E na volta Nós traremos A nossa missionária Rita Ela chegou até No pocinho conosco Então vamos Com o nosso irmão Chicão Derrama a brasa viva Deus está derramando brasa Deus está derramando água E fonte de água viva Aleluia É esse pãozinho Que necessitamos Todos os dias Para esperar Glória a Deus Até a volta de Jesus Buscar a nossa igreja Eita glória Derrama a brasa Se ele prometeu Ele vai cumprir Amém? Irmã Pati Show Deus te abençoe Amada Você é uma valente de Deus Precisamos de Ti Pai Precisamos da Tua presença Meu Deus Porque sem Tua presença Pai Não somos nada Faz tanto tempo Que eu não sinto A Tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o Teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir Teus abraços Te chamar de amigo Nas nossas conversas E das revelações Estão de braços abertos Para Ti, Senhor Eu sinto saudade Terrama, Senhor Tua presença Viva Me desperta Que eu quero escutar A Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Terrama, Senhor Tua presença Viva Me desperta Que eu quero escutar A Tua voz De madrugada De madrugada Quero ter intimidade E voltar E voltar Faz tanto tempo Que eu não sinto A Tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o Teu fogo Queima 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 Sinto saudade De andar contigo Sentir Teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações Que estão vibraçosa E para Ti, Senhor Terrama, Senhor Terrama, Senhor Eu sou das mãos Terrama, Senhor Me desperta Que eu quero escutar A Tua voz De madrugada Quero ter intimidade Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Eu amo a Senhor Tua praza viva Me desperta Que eu quero escutar De madrugada De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Eita, Deus é de madrugada Ele gostaria de convidão Toa a irmã Que você quer escutar Que você quer escutar Que você quer escutar Que você quer escutar A irmã Terrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro mal que existe entre nós Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro mal que existe entre nós E voltar para o primeiro mal que existe entre nós E voltar para o primeiro mal que existe entre nós Pai, sou dependente de Ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Mas depois já está ao fundo Eita, agora eu sou dependente de Ti Eita, agora eu sou dependente de Ti Meu Pai, sou dependente de Ti Eu creio nas Tuas promessas Eu creio no Teu amor Eu creio, Jesus Eu creio no Teu cuidado Eu creio no Teu amparo Diga, Jesus Diga, Jesus Eu creio Diga 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 é amparado, você é amparada, eu creio no teu amor, eu creio no teu cuidado, eu creio no teu amado, o homem ama hoje, vai ter um quadro de amor, o caráter de Deus é amparado, não, eu sou dependente de ti, reconheço minhas fragilidades, eu sou dependente de ti, reconheço minhas fragilidades, eu sou dependente de ti, reconheço minhas, eu reconheço minhas, eu reconheço minhas, eu reconheço minhas, aleluia, glória a Deus, Jesus, ele sabe de tudo, a paz do Senhor Jesus, missionária Rita, a paz do Senhor, missionária Adriana, antes de qualquer coisa, quero lhe dar, que um seja bem-vindo, mais uma vez, ao fonte dos que clamam, sauda aí os nossos irmãos, irmãs, missionária Rita, na paz do Senhor, sauda os irmãos, as irmãs, na paz do Senhor, Jesus Cristo, amém? Os irmãos já conhecem, né, a missionária Rita, já é da casa, né, uma serva de Deus, e ela tem vivido as promessas de Deus, irmãos, e quando nós vivemos as promessas de Deus, a gente tem que compartilhar, né, eu disse assim, Rita, compartilhe, sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente recebe uma promessa, irmã Rita, né, a gente tem que ir para a espera, esperar o cumprimento dela, não é verdade, missionária Rita? É, sim. E eu tenho certeza, missionária Rita, que promessas que você recebeu lá atrás, você está vivendo hoje, é verdade? É verdade. Há muitos e muitos anos, irmã Rita recebeu a palavra, creu, recebeu a promessa, creu na promessa, está vivendo a promessa. Verdade. Aí eu disse assim, Rita, você precisa compartilhar, porque quantas pessoas não receberam uma ou várias promessas da parte de Deus e estão desanimadas, achando que a promessa não vai se cumprir? Verdade. Irmã Rita, não é fácil esperar, não é verdade? É, não. A gente espera, o dia passa, a semana passa, os anos passam. Verdade. E muitas das vezes, irmã Rita, a irmã Rita vai já compartilhar, viu, com vocês, e às vezes, irmã Rita, a gente acha que Deus esqueceu, a gente acha que a nossa promessa foi engavetada, esquecida. É verdade. Vocês lembram que nós falamos no Salmo 91, o Deus Todo-Poderoso, ele não se esquece. Não esquece. Ele não se esquece do que ele falou. Às vezes, eu vou lá lembrar, Rita, o que foi que eu falei hoje no café da manhã, eu lembro de algumas coisas, mas de tudo eu não lembro. É verdade. Mas Deus, ele se lembra. Eu disse, Rita, você vai ser canal, instrumento de Deus pra vida, dos servos do Senhor que estão debaixo de promessas e acham que ela passou do prazo de validade. Você vai no supermercado e a gente lê lá, né, Rita? Nós não lê a mulher, nós lê ou não lê o prazo de validade? É verdade. Se tá perto de vencer, a gente nem compra, deixa lá. É. Adriana, o que isso tem a ver supermercado com validade? Eu quero lhe dizer nessa tarde que as promessas de Deus não tem prazo de validade. Tem não. Que com o tempo ela se vence. Ah, ah, lá nas prateleiras do céu não tem promessa vencida não, viu? Lá no céu não tem essa história. Vixe, fiz a promessa, vixe, fiz a promessa, Rita, em dois mil esqueci e se venceu. Na, na, ni, na, na. Eu disse, Rita, vambora turbinar a fé desse povo. Falar pra esse povo que o Deus que fez a promessa, ele não esqueceu e que no tempo dele vai se cumprir. E antes da irmã Rita começar, eu quero convidar a todos vocês que estão conosco, em todas as plataformas, facebook, youtube, aqui os nossos amados do instagram. Eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal dessa levita abençoada, dessa boca de Deus, que canta, que louva com graça do céu. A nossa irmã, a nossa levita, Gracelina Lopes. Eu quero convidar os irmãos que, né, a gente não pode colocar o link aqui porque o, 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 o youtube, né, ele dá bronca, né, mas eu quero convidar os irmãos que estão aqui conosco, né, essa tarde. Ó, vai lá, se inscreva no, no, no canal da nossa levita, da levita de Jesus, viu? Não, nem é minha, né, a gente diz, nossa, porque a gente pegou ela pra gente, né, amar, a serva que Deus levantou, né, e quando Deus levanta, ele mesmo se encarrega de apresentar. É, eu não é, eu não gostaria ainda. Quem apresenta é Deus. Quando Deus levanta, ele mesmo se encarrega de apresentar, né, mas nós como servos de Deus, quando a gente vai lá no canal dela, irmãos, ó, esse louvor dependente, né, de ti, eu disse, Ela, irmã, ó, e você fez louvor, mas é meio, eu sei que não tá lá, mas eu peguei pra mim. São louvores que quando você, quem gosta da palavra de Deus, gosta do louvor da irmã Graceline, né, por quê? Porque a palavra de Deus é em forma de cântico, igual o salvo, os salvos aqui são cânticos, né, em forma de salvos. Aí você vai lá, escuta Deus dizendo que é fonte, dizendo que você é dependente dele, né, então você recebe o alívio, a graça de Deus, né, calmaria de Deus. O zino dela, irmã Rita, traz calmaria pra nossa alma, né, então quando você estiver lá, aflito, pega o salmo, canta um louvor da nossa levita e você vai ver o ribulisco que Deus vai fazer dentro de você. Então vamos ajudar a serva do Senhor Jesus, se inscreva no canal dela, seja abençoado, ouvindo os louvores dela e abençoe compartilhando, porque, irmã Rita, a gente abençoa, a gente é abençoado e abençoa, né, a gente recebe o Senhor e compartilha. Não é verdade, irmã Rita? Então, oi, graça Helena Lopes, vai lá, viu, se inscreva e compartilhe e seja abençoada e abençoada em nome de Jesus. E aí, irmã missionária Rita! A paz do Senhor, povo de Deus, a irmã Adriana, a pastora, o pastor Chico Chaga, né, que eles moram no meu coração, em nome de Jesus. E eu quero aqui agradecer a Deus pela promessa que Deus, Ele tinha falado pra mim. Eu me lembro quando eu era nova convertida. Ei, tá quanto tempo! É muito tempo, viu? Eu era nova convertida e o Senhor falava pra mim, eu estava num ciclo de oração, e Deus falava pra mim que eu ia viajar muito pra levar a palavra do Senhor pra aquelas pessoas. E ali foi passando o tempo, passando o tempo, e eu me lembro que quando foi um dia, o Senhor falava que eu ia viajar, a primeira viagem que eu fui, foi pra São Paulo. Irmã Rita, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você vai segurando os focos, você não se perde, eu vou fazer uma pergunta, quando você recebeu essa promessa, você tinha dinheiro pra comprar passagem? Tinha não. De ônibus? Mendo de ônibus? Não, tinha não. E de avião? Ai, que eu não tinha mesmo! Mas deu a dão do ouro e da prata, ô glória. Aí você recebeu a palavra, creio. Eu recebi a palavra e segurei, fiquei. Mesmo sem ter dinheiro, nem pra comprar passagem de ônibus. Exatamente. Como era que você ia viajar, Rita? Como é que eu ia viajar sem dinheiro? Mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre, que Ele é o dom do ouro e da prata. Eu fiquei na posição, fiquei fazendo a obra de Deus e na brecha, orando e buscando ao Senhor. E eu me lembro que quando foi um dia, uma irmã pegou e disse assim, Irmã, eu comprei um espaço pra ir pra São Paulo. Quanto tempo depois da promessa, Rita? Muito tempo, viu? Rita, peraí. É fora. Aí passou, o tempo passou. Teve dias de você dizer assim, Jesus, mas o Senhor não disse que eu não saio daqui, não saio nem fora de Mossoró. Eu ouvi momentos assim, Rita, em que você disse assim, Senhor, cadê a promessa? Acontece ou não acontece? Acontece, a gente fica sem acreditar, achando. Como é que vai ser? Deus esqueceu. Jesus esqueceu da promessa. Mas quando Deus fala, Ele cumpre com a promessa, porque Ele é fiel. Aí eu me lembro que a irmã disse, mãe, eu vou comprar espaço, pra você ir mais eu pra São Paulo. Eu me lembro, missionária, que eu não tinha nenhuma mala. Eu não tinha nenhuma mala. Eu me lembro que eu fui ministrada num ciclo de oração, numa igrejinha. E quando terminou aquela ali, a mensagem, uma irmã olhou pra mim e disse assim, irmã, Deus mandou eu te dar uma mala pra você. E foi a mala da promessa, né? Aleluia, foi a mala da promessa. E quando eu peguei aquela mala, tinha tudo que eu estava precisando de ir pra viagem. Irmã Rita, deixa eu lhe perguntar. Quando essa irmã disse que você ia ganhar essa mala, isso acendeu dentro de você, Senhor? Foi. Eu vou viver as promessas. Que Deus falou na minha vida. Aí foi passando o tempo, foi passando, recebi uma viagem pra mim, pra Minas Gerais. Quando eu fui pra Minas Gerais, eu também não tinha dinheiro. Mas Deus, Ele me levou em Minas Gerais. E as promessas estão se cumprindo na minha vida. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui para um circo de oração. Não esqueço. E ali Deus usava um profeta e disse, se lembra da promessa que eu falei na tua vida, você vai cumprir. Deus me amostra que Deus vai te dar um passaporte. É forte. E tu vai pra Santa Catarina. E ali foi em dois mil, dois mil e vinte e dois. E ali foi, eu recebi aquela palavra, mas na mesma hora, eu disse, eu não conheço ninguém que mora em Santa Catarina. Meu Deus. E Deus usava aquele profeta e disse, tu vai pra Santa Catarina, tu vai pra Portugal, tu vai pra Itália. Tá tudo aqui notado. E ali eu notei. E ele disse, se prepare que você vai para Santa Catarina. Eu até, na hora, eu fiquei assim, como é, Jesus, como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro. Deixa eu só interromper aqui a irmã Rita. Irmãos, olha, você escutou a irmã Rita dizendo que quando ela recebeu, ela escreveu. Escrevi. A partir de hoje, as promessas que você, que o Senhor te der, eu também faço isso, irmã Rita. Eu tenho uma pasta, né, lá no meu Facebook, né, em outra rede social, eu tenho uma pasta trancada que só eu vejo. Que quando Deus fala comigo, eu vou lá, eu coloco a data e eu escrevo a promessa que Deus me deu. E é interessante que eu tinha esquecido, Rita. Deus me trouxe essa pasta, a lembrança. E eu vi promessas lá até que eu já vivi, que estava lá. Então, quando Deus lhe der uma promessa, porque às vezes ele, se ele quiser cumprir no outro dia, ele cumpre. Porque ele é Deus, ele faz como ele quer. Mas, como diz o louvor, toda promessa tem um tempo de espera. Então, para que você não esqueça, e até uma forma de você alimentar, né, Rita, a sua fé, Senhor, está aqui. Porque o que nos alimenta é a nossa fé, não é a palavra de Deus e as promessas que estão lá. Então, olha a missionária hoje, Rita, nos ensinando aí, viu, a como nós ficar lá lembrando das promessas. Continue missionária. E ali eu peguei, notei, e eu estava fazendo uma obra, eu estava viajando. Isso foi em outubro, quando uma pessoa ligou para mim e disse assim, qual é o dia do seu aniversário? Aí eu peguei e disse, o dia do meu aniversário era no dia 20 de abril. Aí ela disse, está preparada para você ir para Santa Catarina? Ai, se Deus, né, gente? Aí eu quase que caía para trás, eu disse, não acredito. Aí eu fui olhar a promessa que Deus tinha falado na minha vida. Que Deus tinha falado que eu ia para Santa Catarina. Aí eu peguei e risquei, eu disse, olha, a promessa está se cumprindo. E ali ela disse assim, ah, pois eu vou dar as passagens, vou dar o hotel, só que você vai levar o dinheiro para você gastar lá. E você ajunta o dinheiro. Mas eu, quando eu recebi esse convite, né, que ela comprou as passagens, aí eu falei dentro de mim e eu disse, o Deus que me fez a promessa, o Deus que me deu o dinheiro do avião, a passagem, e o Deus que me deu o hotel para mim ficar, é o mesmo que vai me dar o dinheiro para me levar também. É. E ali, eu fui para Santa Catarina, a promessa. Fui para um congresso que eu tinha o maior sonho de ir ali naquele congresso dos judeus. E o Senhor dizia que ia me levar naquele lugar. E, missionário, não faltou nada para mim. Jesus, quando Ele fala, Ele cumpre. Pode confiar e crer. A promessa de Deus, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. Porque Deus não é homem para que mente, nem filho de homem para que se arrepende. Falando Ele, não cumpriria. Então, Ele vai cumprir a promessa. Para você, pode estar demorando. Ei, mas para Deus, ei, está anotado já. Aleluia. E vai se cumprir na hora certa. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele pode fazer logo, Ele cumprir logo e pode demorar também. A minha demorou um pouco. Mas se cumpriu a promessa que Deus falou na minha vida. E quando Deus falava, ele dizia assim, tira um passaporte. Tira um passaporte. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou tirar um passaporte que eu não tenho como tirar? Aleluia. Eu não tenho como tirar um passaporte. Aleluia. Mas eu esperei no tempo de Deus. Aleluia. E eu me lembro que Deus usava uma pessoa de Portugal. Uma pessoa que eu nem conheço. E a irmã dela mora aqui no Brasil. Aqui. E eu estava ministrando uma palavra. E ela escutou. Ela ouviu. E ali, de repente, ela sentiu de Deus me dar um passaporte. E eu estou com o meu passaporte na minha mão. Glória a Deus. Porque foi a promessa que Deus falou. Eu quero dizer para você nesta tarde. Se você tem promessa, você confia. Porque vai se cumprir a promessa que Deus falou na tua vida. Pode ser um filho que está afastado do escame do Senhor. Pode ser uma enfermidade. Aleluia. Pode ser o teu esposo que não é crente. Aleluia. Pode ser uma viagem que Deus prometeu que você até esqueceu da promessa. Mas Deus não esqueceu. Está anotado. Aleluia. Porque a promessa que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. E nesta tarde, Jesus me trouxe aqui neste lugar para te dizer que Ele está renovando a promessa. Aleluia. De alguém que está me ouvindo nesta tarde. Aleluia. Fica na posição. Descansa. Faça a obra de Deus. Aleluia. Porque o céu está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Bacaná. Suri de canta. Porque eu estou aqui. Aleluia. Foi uma promessa que Deus falou na minha vida. E eu até pensei, Adriana, missionária. Eu disse, Jesus, como é que eu vou viajar que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para nada. Mas o meu Deus, o teu Deus, o teu Deus é o dom do ouro e da prata. Aleluia. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele manda o dinheiro, Ele manda roupa, Ele manda sapato, Ele manda tudo. Aleluia. Bacaná. 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 Ei, descanso o teu coração. Aleluia. Jesus não esqueceu de ti, não. Aleluia. Eu me lembro que eu era nova convertida. Aleluia. Eu nunca esqueço. Aleluia. Eu me lembro que eu não tinha nem uma Bíblia. Aleluia. E eu me lembro que Deus usava um vaso para mim e dizia, Mulher, eu vou te dar uma Bíblia a você. Eu, ei, você vai ser batizada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu vou te levar além, além, ali. Aleluia. E a palavra que Ele fala se cumpre. Glória a Deus. Se Ele falou, pode descansar. Aleluia. E nesta tarde, Jesus está renovando a promessa de crente. Aleluia. Aleluia. Não sai da posição, não. Bacaná. Manáá. Você pode ter esquecido, não é? Você esqueceu, mas Jesus não esqueceu, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus me levou ali naquele lugar. Eu não acreditei. Ali parece que eu estava sonhando. Como os que sonham, como tem lá no Salmo 166. Exatamente. Isso aqui é Deus. Ei, quando Deus, Ele promete. Ah, nabacalabacáço. E nesta tarde, Jesus me trouxe aqui para renovar a gente. Aleluia. Que esqueceu, mas Deus está ressuscitando os teus sonhos. Glória a Deus. Ei, porque quem prometeu não foi o homem, não. Quem prometeu foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus falou, está falado. Aleluia. Ele dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. Aleluia. E renova a esforça. Tu crê que nesta tarde, Jesus está renovando a tua esforça, multiplicando e te renovando todos os dias. Tu não está a entender por que Deus está mandando tudo se levantar de madrugada. É porque é uma grande obra. E para a gente ir para uma obra, tem que estar o quê? Preparada, Rebeca. Tem que estar revestida. Aleluia. E quantas vezes o Senhor disse assim, desça na madrugada, minha filha. Desça. Aleluia. Porque eu quero revelar algo para você que está em oculto. Aleluia. A palavra do Senhor de missionária. Jeremias 33 e 3. Crame a mim, expondecieis. Anuncia coisas grandes, que firmes, que não sabem. Tu não vai morrer, não. Ramam, Chudeca. Muita vez a gente faz o processo para o nome do Senhor ser glorificado na terra. Para contar. Porque tem alguém que está precisando de ouvir. Por que que hoje eu estou aqui? É porque Deus fez a promessa, se cumpriu. E Deus me trouxe aqui para renovar a promessa que Deus falou na tua vida. Aleluia. Jeremias 1 e 4 Aleluia E que diz assim Assim veio a minha palavra do Senhor Dizendo Até que eu te informasse do vento Eu te conheci Aleluia Você é promessa de Deus Deus escolheu você Dentro do vento Da tua mãe Aleluia Ainda veio a minha palavra do Senhor Dizendo que veja Jeremias E eu disse Eu vejo uma vala de amendoim E eu disse Minha senhora Viste o bem Porque eu vejo sobre a minha palavra Para cumprir Aleluia Ele vai cumprir a promessa Porque Quem falou foi Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E mantém coisa Que Deus faz uma promessa Na vida da gente Que quando cumpre A gente fica Sem acreditar Fica sem acreditar Aquilo que Deus falou É como uma criança Uma criança Uma mãe vai dar um presente A uma criança Aquela criança Fica tão contente A lei Porque recebeu aquele presente Igualmente a gente Quando a promessa Se cumpre A gente parece Que aumenta mais A nossa fé É verdade Parece que vai assim Aumenta mais A nossa fé A nossa confiança E a promessa Está em pé Glória a Deus É o teu filho Que está afastando É a tua filha É você que está orando Muito tempo E está esquecendo Não tem mais força Para nada Você parece Que esqueceu Mas o Senhor Me trouxe aqui Nesta tapa Para te dizer Que não esqueceu não Aleluia Você já leu A palavra sobre Ana Ana uma mulher Angustiada Ela tinha uma promessa Ana ela não podia Ter filho Reima na casa A Bíblia diz Mencionara Que Ana Ela não tinha força Para nada A Bíblia diz Que ela Nem comia E nem bebia Ela era triste O Sembrandiana Era uma mulher Angustiada Ela era triste Porque ela não tinha força E quantas vezes Você está nessa situação Você não tem mais força De orar Você não tem mais força De buscar Você não tem mais força De ler nem a Bíblia Porque dá logo um sono Verdade Porque quando a gente Pega a Bíblia de madrugada Dá logo aquele sono Aquele cansaço Uma fadiga Tão grande Aleluia Essa carne aqui Meu Deus Quer dormir Quer dormir Mas nós temos que orar Aleluia E Ana Aquela mulher Era tribulada A Bíblia diz A Bíblia diz Que Ana É Missionária Ela era tribulada Da alma Ela estava angustiada Só quem sabia O que ela estava passando Era Deus Ei Só quem está Sabendo O que você está passando É papai Aleluia Alguém olha para você E diz Está tudo bem Não tem problema Não tem problema Está tudo bem Ah, manda cá Mas por dentro Eita, é forte o mistério Mas por dentro Está doendo Por dentro Você não tem mais força Se levantar Parece que as forças Se acabou Mas Ana A Bíblia diz Que Ana Ela não desistiu Ela perseverou Aleluia Aqui fala da promessa Também Ana, ela não desistiu Ana, ela perseverou E se Ana Tivesse desistido Ela tinha podido Ela teria pedido A bênção dela Cuidado Aleluia Fica na espera Porque a promessa Que Deus falou Vai se cumprir Aleluia E Ana Ela ia para o tempo Aleluia Mas Ana Ela não desistiu Ana Ela perseverou E quando deu Deu a vitória A Ana Ei Labacaço Ana fez igual Aquela criança Eu queria O sorriso dela Aleluia Foi igual a mim Quando eu recebi A promessa Ai meu Deus Eu não acredito Deus sabe Quando tu chega Na igreja Labaca E quando se ajoelha Aleluia Mas quando Ana recebeu A vitória dela Missionária Labaca Adriano Adriano Sembrando Ela mudou Minha filha Não era mais o mesmo Eu quero dizer Que nesta tarde Tem aí alguém Que está me ouvindo Tem alguém de longe Alguém de perto Esperto Esperto Tu que dorme Labaca Não pode dormir Muito não Rebeca Tem que descer Na madrugada Aleluia Tem hora Que vai no banheiro Aí vai pra cama Aí se acorda Vai beber álcool É porque o senhor Diz assim Ei Você está aí Bebendo álcool E no banheiro Se ajoelha Se ajoelha Porque eu quero Ter uma intimidade É porque eu quero Falar contigo Labacão E nesta tarde Jesus está Espertando Você que está Dormindo demais Labacão Ei Tira esse sono Nesse cansaço Aleluia Mas nesta tarde Jesus me trouxe aqui Para te renovar Glória Labacão Sembrando Teu vai mudar Labacão Labacão Eu sinto Missionária Adriana Jesus Falando com alguém De longe Aleluia Você Aleluia Que quer ser Renovada Hoje Você que quer Aceitar Jesus Eu não sei Como é que está A tua vida Mas eu quero Te dizer Que Jesus Te ama Jesus Ele tem uma Promessa Na tua vida Vai se cumprir Vai se cumprir Queira Alguém Não queira Mas Jesus Quer Porque quem Determinou Foi ele Quem está Determinou Foi ele E quando ele Determina Ninguém pode Impedir Quem é que Vai invalidar Aquilo que ele Já Determinou Aleluia A palavra do senhor Diz Isaia Isaia 14 E 27 Eita Até aí Jesus Meu Deus Jesus está me dando Meu Deus Vai De calabacá Aquilo que ele Determinou Quem vai Invalidará A mão da bacá E a mão dele Não está encolhida A mão dele Está estendida Quem é que vai Invalidará Aquilo que ele Já determinou Aleluia Descanse Aleluia Ei Alguém Não acredita Mais não Na tua Promessa Não Mas não Não importa Que alguém Não acredita Não importa Quem foi Foi Jesus Aleluia E quando Deus Ele promete Aleluia Quem é que vai Invalidará Aleluia A mão dele Não está encolhida A mão dele Está Estendida Aleluia E nesta tarde Eu sinto A presença De Deus Aleluia E eu sei Que tem alguém Que está me ouvindo Está triste Está angustiado Verdade Está com o coração Muito triste Mas ele disse Se alegra Nesta tarde Aleluia Eu estou te visitando Tu e agora Glória a Deus Quantas vezes Jesus disse Minha filha Meu filho Se levanta De madrugada Eu quero revelar Eu quero ter Aquela intimidade Aleluia Pai quer ter Intimidade Com o filho Mas o filho Não quer ter Intimidade Com o pai É verdade Alabacaço O pai Quer ter Intimidade Com o filho Mas o filho Não quer ter Intimidade Com o pai É verdade Jesus Mas nesta tarde Papai Que é o meu Teu pai Ele está dizendo Eu quero Uma intimidade Aleluia Aquela intimidade Que você entra Desde o teu quarto E papai Fala tudo Glória a Deus O teu filho Está afastado O teu esposo Não é crente Tu não está entendendo O processo Que tu está passando Aleluia É porque Deus vai dar a vitória E o nome do Senhor Vai ser glorificado Aleluia Para o coração Que está endurecido Ser quebrantado E aceitar Jesus Aleluia Aleluia Oh glória Aleluia Um dia Uma pessoa Chegou para mim E disse Mãe Quem faz sua agenda Eu disse É Jeová Quem faz tua agenda Mulher É Jesus Aleluia Aleluia E quando Deus Faz a agenda É diferente Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Crente você está Sentindo aí Você que está aí Me ouvindo Eu sei Eu sei que teu coração Está recebendo Aleluia Se prepara Porque grande é a obra Que eu tenho na tua vida Glória a Deus Ninguém entende Glória a Deus Você está igual Aquele Davi Davi Ninguém dava nada Para o Davi Mas Davi Estava cuidando Das ovelhas Aleluia Davi era pequeno Queira ser pequeno Queira ser pequeno Não queira ser grande Quem é grande É ele Aleluia Quem brilha É ele Alá bacana Maná Suribicã Seja assim mesmo Deus Queto Assim Deus Queto Assim Aleluia Esta humildade Através Desta humildade Porque Jesus Era humilde É humilde Irmã Tudo É calabacá E alguém Olha para ti E diz Eu quero ser Igual a ela Porque Vem o brilho Do teu Espírito Santo Na tua vida O brilho E o brilho Incomoda Você sabia que tem gente Incomodada Por o teu brilho Amandé calabacá Suribicã Tem alguém Incomodado Pelo teu brilho É o brilho Do Espírito Santo De Deus Aleluia Um dia Uma pessoa Chegou lá Para mim Lá em Santa Catarina E olhou para mim Um pastor Ele disse Ei, tu é pregadora Eu disse Fiquei tão assim Esse Deus É muito lindo Eu rio Porque eu fico Maravilhada Eu rio de graça De Deus É a graça de Deus Eu disse Meu Deus Ai, Jesus Eu quase disse Quem foi que disse isso A ele Foi Jesus Esse Deus Porque Jesus Ele sabe Aleluia Não precisa se apresentar Jesus Apresenta você Aleluia Eu sinto A alegria Tão grande Esta tarde Eu sinto A alegria Tão grande Porque eu sei Que tem alguém Que está precisando De ouvir Glória Você que está Sem força De ir para a igreja Tu vai se levantar Hoje Vai para a igreja Você que não tem mais força De orar de madrugada Nesta tarde É tarde de renovo É tarde de promessa A promessa vai se cumprir Na tua vida Escuta Porque foi Deus Que falou Rabacalamante O de caça Deus era fiel Aleluia Minha filha Precisou fazer uma cirurgia Nos olhos E Deus Ele era tão fiel Fiquei até assim Meu Deus Mas o Senhor Falava para mim E dizia Minha serva Ela vai e volta Glória a Deus E Jesus deu a vitória Aleluia Olha Escuta aí Algo Uma irmã Ligou para mim E disse assim Irmã Ore para uma irmã Que ela vai fazer Uma cirurgia Da cabeça E ore por ela Na hora É missionária Que quando Aquela irmã Pede oração Eu fiquei Sabe Meu Deus A irmã Fazia uma cirurgia Na cabeça Negócio complicado Deus complicado Porque nós É verdade Ai meu Deus Mas a gente ora Mas a gente ora E Jesus Chega Aí Deus falou para mim E disse Ela não vai morrer Aleluia Porque ela tem Porque ela tem Promessa Na vida Dela E ali Ela fez a cirurgia E ela está bem Glória a Deus Porque Deus Tinha uma promessa Na vida Dela Aleluia E Deus falou Para mim E disse Ela não vai morrer Não Aleluia Porque ela tem Uma promessa Aleluia E ela está em casa Aleluia Porque a promessa Ele cumpre Aleluia E eu não vou vir Só a primeira vez Aqui não Porque ainda tem Promessa Para ser feita Na minha vida E ainda vou contar aqui Aleluia Porque Deus Ele não deixa Nada pela verdade Glória a Deus Ele faz A promessa Compreta Glória a Deus Aleluia E tu vai ver Quando eu vim Contar essa promessa Que é Só Deus Ande calamaná Aleluia Aleluia Ninguém mais acredita Mas Deus faz E você acredita E eu acredito Porque a promessa Está em pé Aleluia E que nesta tarde Até que hora E nesta tarde Eu agradeço A missionária Adriana A pastora Foi um prazer Muito grande Eu estou tão alegre Que eu estou aqui Deus sabe Nós também Fazia semanas Que a gente não fazia É Exatamente E você Eu vou fazer essa pergunta Você que não é crente Você que aceita Jesus Hoje Você que está afastado Do escâmbio do Senhor Você que quer fazer Hoje uma aliança Jesus te ama Do jeito que você está Aleluia Olha Ele está assim De braço aberto Para te receber Porque ele tem algo Na tua vida Aleluia Viu Então Crê e confie Eu agradeço A portão Da nome Tem um irmão Rejane Danta Está dizendo eu Sim Irmão Rejane Você está Você está Aceitando Jesus Está renovando Sua aliança Fala aí Que nós vamos Daqui a pouco Adorar E vamos estar Orando Por você Se tem mais alguém Se tem mais alguém Pode botar aí um sim Se está afastado Do escâmbio do Senhor Que está Desanimado Que quer fazer Hoje uma aliança Um renovo Você que não é batizado Pelo Espírito Santo Deus pode te batizar Tu aí mesmo Na tua casa Aleluia Você que quer aceitar Jesus Você dê aí um sim Aleluia Você que quer fazer Uma aliança Você que está Desanimado Hoje Ele está Renovando A tua esforça Aleluia Jesus Cadê você Está aí Aleluia Irmão Rejane Dantas Está Você quer receber Renovando Está renovando A aliança Está renovando A aliança Ela fez uma escolha Muito boa A melhor escolha A melhor escolha Dessa tarde Foi você ter Irmãos aqui No Instagram Também Renovo Renovo Quer ser renovado É que é muita gente Estou fraca Vai ficar forte Vai ficar forte O fraco É porque está forte Aleluia A Bíblia não diz Quem é fraco É porque está forte É a palavra Deus É a palavra O negócio foi manto Jesus sabe O que eu estou passando Sabe sim Irmã Camila Tenha certeza Que hoje Ele renovou As promessas Dele para a sua vida Se Deus prometeu Ele vai cumprir Nada É impossível Para Deus Quem determina É Ele O tempo A hora A forma O local Tudo Então se Ele prometeu Ele é fiel Para Cumprir Vários irmãos Aqui no Instagram Olha há sete anos Dizendo que está renovando A aliança Está renovando É muito Glória Eita glória Renovação Aqui renovação Da aliança Glória a Deus Amém Aleluia Vamos orar Estefani Rosineide Oração poderosa Que Deus Venha abençoar Cada um E você compartilha E se inscreva No canal Rede TV Pão da Vida As nossas moderadoras Estão colocando o link Se inscreva Todas que estão Na plataforma Desse ministério Desse Pão da Vida Que não é Nosso Mas no coração De Deus Você se inscreva Compartilhe E leve O índice de Jesus Que é os passos De Jesus É resgatar A vida É resgatar A alma É ressuscitar Pessoas Que acham Que não tem mais jeito É ressuscitar Pessoas Que estão aí Trancadas nos quadros Dizendo que o homem Já decretou Que não tem mais jeito Mas quem decreta É Deus Quem bata O martelo É Deus Então esse é o Deus A quem servimos Deus de promessa Nós estamos no ano Da promessa É verdade Não tem nada Que impeça O agir de Deus Na minha vida E na sua vida Basta tão somente Dizer o que nós Tínhamos no início Então Deus É o Deus Da vida Eterna Nós estamos aqui Como pelegrinos Nós estamos de passagem Até a volta de Jesus Então beber Dessa pão Comer desse pão É vida Eterna É solução É restauração Se você pensa Que seu casamento Acabou É só o começo É Deus nos provando Para sermos aprovados Amém Amém Vamos missionária Rita Vamos orar Fazer a oração Vamos orar Por essas vidas Encerrando E agradecendo a Deus Por essa tarde gloriosa Quatro vidas pra Jesus Glória a Deus Quatro Aqui no Facebook Aqui no Youtube Mais no Instagram Tem mais aí Eu sei Tem sim E fora as outras Que ainda vão Aceitar Deus está dizendo Aceitando Jesus Glória A festa Ela vai pegar o nome Pra gente orar Pra vocês É sim Ainda está sendo escrito No caderno de oração É Que Deus possa escrever No livro da vida No livro da vida Cada um Que aceitou Jesus É Senhor Meu Deus Meu Pai Escreva o nome delas No livro da vida Meu Pai Amado Sustenta Deus Força Renova Meu Pai Vai revestindo Vai dando O Senhor Sabedoria Eu entrego Essas vidas Nas Tuas mãos Meu Pai Vai tocando Vai tocando Vai visitando Meu Pai A cada um Nesta tarde Meu Pai Pai Dê força E renova Meu Pai Dê a cura Da alma Senhor Meu Pai Amado Jesus querido Eu entrego O Senhor A cada um Nas Tuas mãos Porque cremo Na vitória Em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder No Deus Quem impedirá Ninguém A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus Deus abençoe Cada moderador A cada um Que abriu A sua casa Para nós Falarmos Do amor De Deus E que você Compartilhe Continue Compartilhando E cada moderador A quem Deus Tem tocado Deus é quem Nos dá recompensa Amém E se Deus Assim o permitir Nós estaremos Aqui terça-feira Em nome de Jesus Que Deus abençoe A sua vida Missionária E as promessas De Deus Todas vão ser cumpridas E cada um Eu creio E se Deus Passe na sua vida Passe na minha vida A minha vida Jesus Passe na sua também Passe na minha casa Passe na minha casa Passe na minha casa Passe na minha casa Passe na sua casa Passe na sua areia Obrigada por cultuar E adorar o Senhor Connosco Terça-feira tem mais Aqui se clama Beijo A cada um Meu pai Minha mãe Todos Todos de perto Seu Zé Tonis Pedita Vocês são meus amozinhos É meu Viu de ser Depois de você Tá bom Pathy Fica na paz Beijo Amamos você E mande pra aqueles Que tá praticando Tem tantas pessoas Que nesse momento Que eu Aí todos Que vão assistir Posteriormente A esse programa Aí Continua a programação Na hora que você abrir O nosso Deus Tá com você Amém Na hora que você clamar Ele está aí Com você Então creia Beba dessa ponte Faça da sua casa Essa marinha Deixa eu eleitar E permanecer Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos E até terça-feira Em nome de Jesus Sônia e Ignácio Graça, Elina A todas as nossas moderadoras Que estão aí Muito obrigada Chiquinha Que estava com saudade Sua rede Fica na paz Senhor Jesus Mãe Todos Amamos você Carla Oliveira Deus te abençoe Lourdes Santos Deus abençoe Vocês são bênçãos Ó Cheiro São presente de Deus Para nossas vidas Não é missionária Estava com saudade Estava com saudade Esse fone dos cristãos E até amanhã Jesus é nossa força Do nosso pastor Isso Beijo Tudo lá E aí segue a programação Da Rádio TV Pão da Vida Vamos embora Vamos embora pastora Amém Glória a Deus Cadê o nosso irmão Adriano É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa Santa Maria Se eu como tu Me pedi de viver Sendo tu Um chuteu Como o tito Me falas também Que me dás Da água Diva Nunca mais te recebe Se o poço É fundo Não tens como tirar Se eu me der Dés da água Nunca mais te rei Que vir aqui no escar Eu me der